Música Os trapaceiros Estrelando David Niven Charles Boyer E Jiggy Young A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero convencer também as Nações Unidas disto. Quero inclusive fazer conferências úteis com o governo americano. Sim, para ganhar o famoso auxílio americano ao exterior. Não pedimos auxílio a ninguém. Manterá conferências com um grupo de negociantes de diamantes? Não, meu negócio é governo e não joalheria. E o senhor não pretende vender as joias da coroa de São Luco? Não há joias da coroa em São Luco porque não há coroa. Somos um governo do povo. Mesmo que eu as vendesse, o povo aprovaria a minha decisão. As joias da coroa são o último vestígio de uma monarquia de que já nos libertamos. Meu povo não quer golares. Queremos equipamentos para fazendas, tratores. Como sabe que o povo quer? Já perguntou a ele. E esta foi a cena hoje quando o geral Sione, que comandou o golpe de estado contra a monarquia de São Luco há um ano, chegou a Londres. Homem perigoso. E estas são as últimas notícias. Passamos agora a Manchester para as formidáveis semifinais regionais do campeonato inglês de danças. Perto aí. Isto, isto, meu velho, isto mesmo. Agora perto aí procure ficar quieto, sim? Você é um bom amigo. Uhum, passeio maravilhoso, grande nevoeiro Time, telefone aos outros, temos que tentar impedir Impedir quem? Aquele idiota de São Lu Oh, General Cione, o que ele vai fazer? Está a caminho de Nova York para tentar vender os diamantes Diamantes? Quais diamantes? Estes O dote dos Stefanini Estrelando esta semana, Jiggy Young Co-estrelando, Robert Cook E Gladys Cooper Atores convidados, Susan Strasberg e Fritz Weaver Versão brasileira, AIC, São Paulo AIC, São Paulo, Vila, AIC, São Paulo AIC, São Paulo, Vila, AIC, São Paulo